Meu melhor amigo Eu posso chamar A qualquer hora que Sei que me atenderá Sei que me atenderá E se acaso eu tropeçar Sei me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará E me carregará E eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Aprovou o seu amor Morreu só por me amar Eu era o errado Mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus eu vou gritar que amo você Jesus eu amo você E se acaso eu tropeçar Sem me segurar Se cansar os meus pés Um colo me dará Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Eu não vejo um outro amor como o seu Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou ficar com você Jesus, eu te amo, eu te amo Jesus, eu amo você Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar Eu era o errado, mas tomou o meu lugar Que orgulho de você Jesus, eu vou ficar com você Jesus, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Jesus, eu amo você Jesus, eu amo você Eu amo você